E aí galera, tá começando mais um programa de Tramoral todo sábado 6h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília com mais 19 reprises em várias emissoras, fora a Santa Cecília aqui, nossa querida TV Santa Cecília TV Conte Santos, São Vicente Paria Grande, Youtube, Facebook e também no Santa Portal pra você que não está em Santos Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri